Quando eu parei de jogar, logo que voltei da Polônia, né, estive aqui também no programa com vocês, e logo após já comecei a estudar mais sobre futebol, trabalhei depois na Esportiva Santa Cruzense, lá em Santa Cruz do Repair, preparador de goleiro do profissional, né, fui para alguns clubes, mas eu não tinha o estudo, né, alguns estudos. Aí voltei, comecei a fazer educação física, e esse projeto da JS Esportes que eu tinha, fiz uma sociedade com a JS Gestão Esportiva de Pereiras, e depois vim com a minha empresa sozinho, onde sempre tive vontade de ter de 5 a 10 anos, os pequenos, né, trabalhar mais a parte de iniciação com todas as crianças, todos os alunos, né, depois os 10 a 15 anos trabalhar o alto rendimento, dando oportunidade para as crianças para chegarem no clube, se não ser um grande atleta, né, mas também no objetivo de eles sentir como que é ter aquele dia no clube, jogar ou treinar, sentir aquele friozinho na barriga que nós, né, eu tive, muitos nós temos, né, quando a gente é criança e quer jogar, e esse sonho foi crescendo, e graças a Deus aos poucos realizando. Hoje eu tenho a JS Esportes, tenho lá em número de mais ou menos de 50 crianças, né, também dou aula pela Prefeitura Municipal de Pereiras no Esportes, no futsal, e também tenho o projeto IDS, que é o Instituto Desportivo Superação, que é da cidade de Porangaba, do meu amigo Jacaré Ferragens, né, e que vem dando certo, né, então esse é o caminho de poder dar oportunidade para essas crianças, né, e aos poucos nós vêm crescendo e ganhando espaço na nossa cidade, na nossa região, e claro também graças a vocês que apoiam o nosso trabalho. Você também está com um novo projeto lá na cidade de Porangaba, né, que é o Instituto Desportivo Superação, a gente tem até algumas fotos que o Marquinhos está rolando aí, as primeiras fotos ali que o pessoalzinho está de azul, é o projeto lá de Pereiras mesmo, né, que é o da JS, e ali depois a gente vai ver algumas fotos do pessoalzinho de laranja, é lá o de projeto de Porangaba, que você também tomou a frente. A JS, né, ela foi abrindo muitos caminhos para mim, né, graças a Deus, aí está aparecendo aí os nossos alunos, né, faltou bastante no dia da entrega dos uniformes, e ela acabou abrindo bastante leque, trazendo portas e oportunidades, né, não só para mim, mas também para as crianças, que a gente sempre, eu tenho a ideia de trazer palestrantes, ex-jogadores, o Celinho, nossa amiga daqui de Pereira, já deu palestra, o Assunção, que está no Cruzeiro hoje, tem o Rony Turola lá de Bofete também, ex-goleiro do Santos, que também faz palestra lá com a gente, então assim, a gente sempre tenta trazer isso para as nossas crianças. E com isso foi abrindo portas, a gente jogando, a organização do trabalho, até que o Jacaré, que é o Jacaré Futsal, o dono dele, o Jacaré Anderson Fernandes, nos patrocinou no uniforme, e ele me fez o convite logo após para trabalhar com ele num projeto social da cidade de Porangaba, ele com a vereadora Renata, queria mandar um abraço para os dois, né, e eu acabei aceitando desafio, lá no total, mais ou menos, por categoria, tem 30 crianças, eu comecei faz um mês e meio, vou para dois meses agora lá, e montei esse time um mês, quando eu tinha um time redondinho, eu tive duas oportunidades de treinar duas vezes esse time para o campeonato, e é onde estreamos, graças a Deus, em Guareí, no sábado que se passou, né, e as nossas categorias todas ganharam, graças a Deus, estreamos com o pé direito, né, e estamos seguindo, estamos indo aí, está dando super certo, graças a Deus.